Abrindo as porteiras A partir de agora A minha primeira parada No rancho do cavalo velho A minha primeira parada Escuto moda de viola E prosa com a rapaziada Porteira tá sempre aberta Não tem janela fechada Porteira tá sempre aberta Não tem janela fechada Esse é o rancho O rancho do cavalo velho Esse é o rancho O rancho do cavalo velho Esse é o rancho O rancho do cavalo velho Esse é o rancho O rancho do cavalo velho A ONU DA VIA Vai começar a falar com você, caneta do mundo Ei rapaz, estamos chegando aqui no rancho Vale lembrar que elas vão estar ao vivo, cavalo velho, de 18 a 21 de maio Na décima segunda festa do Carreiro Alô, Portelândia, Goiás O Ed Brito Samuel, Diego Arnaldo, Monser Morcírio, Os Considerados Ô Viola, César e Paulinho, Jô Lucas Freitas E meus amigos, ó quem vai estar aqui no programa hoje Chega aqui, meninos Olá pessoal, aqui é o Fernando E aqui o Leomar Gente, as nossas músicas também tocam no rancho do Cavalo Reio O maior programa de moda sertaneja do mundo Pense no programa bom, viu Fernando? Pense no programa bom Ei cavalo, toque aí uma moda do Fernando Leomar, homem Chorar, sofrer, beber, ficar calado É pior, é covardia Vou desabafar com ela e pôr um fim nessa agonia Talvez ainda sou o homem dono dos seus pensamentos Tô indo embora pra encontrar com ela Lá onde mora a felicidade Aqui só tem tristeza e solidão E o coração chorando de saudade Marcas de amor ficou por toda casa Da noite que a gente fez amor Taça marcada do último drink Com batom vermelho que ela usou Já faz um ano que ela se for Briguei com ela pra chorar depois Se estou sofrendo e tô pagando o preço Pisei na bola e separei nós dois Chorar, sofrer, beber, ficar calado É pior, é covardia Vou desabafar com ela e pôr um fim nessa agonia Talvez ainda sou o homem dono dos seus pensamentos O homem é arrependido quando ama Deus perdoa seus pecados Também preciso saber como ela tem passado Se ela não voltar pra mim Pra mudar o meu estado Haja cachaça pra um homem apaixonado Já faz um ano que ela se for Briguei com ela pra chorar depois Se estou sofrendo e tô pagando o preço Pisei na bola e separei nós dois Chorar, sofrer, beber, ficar calado É pior, é covardia Vou desabafar com ela e pôr um fim nessa agonia Talvez ainda sou o homem dono dos seus pensamentos Um homem é arrependido quando ama Deus perdoa seus pecados Também preciso saber como ela tem passado Se ela não voltar pra mim Pra mudar o meu estado Haja cachaça pra um homem apaixonado Aqui o rancho é no cavalo velho Não sei Talvez eu tenha sufocado o teu sentimento Não consegui sintonizar teu pensamento Sabendo que você queria arrancar de mim Me deixando assim Não sei Será que eu me enganei o tempo todo Com o seu olhar Apesar de tudo que vivi Eu me deixei levar Que ilusão Foi te amar Quem vai encontrar Alguém que você ama e que te faça O que fez comigo E vai chorar Cada lágrima que o dia derramei Por te querer Por te amar E vai sentir A dor da diferença Deste alguém que só te engana Vai aprender Vai aprender Vai aprender Olha aí o João Lucas Freitas Que vai estar junto com a gente Ô Goiás Ô Portelândia De 18 a 21 de maio Presença do cavalo velho ao vivo Sim Muito que é de Brito Samuel Diego Arnaldo Moza Irmoacílio Os consideráveis Meus amigos violeiros César e Paulinho também Ô César e Paulinho Atende o telefone rapaz Não vou ligar lá pro O homem da viola O homem do chapéu preto E o Lucas Freitas Vai estar junto com a gente Lá vai estar padrinhando nós Um abração grande Pra dupla Fernando e Leomar Que são nossos padrinhos No Goiás também E são nossos parceiros Aqui do programa Que estão lançando A música Marcas e Batom Que você ouviu No começo do programa Zé Basílio e Ricardo Oba Vida de pinhão E vão chorando de saudade Outra vez pela cidade Procurando por você A noite é fria sem o teu calor Cama vazia Quarto sem amor A solidão tá machucando demais Não tem barreiras que seguram o piano Quando a saudade aperta o coração A gente faz loucuras e corre atrás Essa noite eu vou andar por aí Até te encontrar Minha vida se resume em você Nasci pra te amar A noite é fria sem o teu calor Cama vazia Quarto sem amor A solidão tá machucando demais Não tem barreiras que seguram o piano Quando a saudade aperta o coração A gente faz loucuras e corre atrás Essa noite é fria sem o teu calor Essa noite eu vou andar por aí Até te encontrar Minha vida se resume em você Nasci pra te amar Uh, 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 uh Minha vida se resuma em você Nasci pra te amar Minha vida se resuma em você Nasci pra te amar Rancho do Cavalo Velho O programa que é um estouro Minha vida se resuma em você Meu bem eu sonhei com você essa noite inteirinha Sonhei que estava dormindo nos braços teus Sonhei que estava beijando seu rosto lindo Que estava completamente nos desejos meus Sonhei que você agora era só meu Eu era feliz na vida junto com você Pois tinha sempre comigo sua imagem linda Quando eu acordei que era mentira Chorei mesmo sem querer Meu anjo eu sonhei também com você passeando Contente em um barquinho nas águas do mar Oh Marta me em teus braços me falava assim Meu bem eu vim neste mundo só pra te amar Aquelas doce Aquelas doces palavras que você dizia Deixou me alucinar Deixou me alucinar Deixou me alucinar em tempo de morrer Meu coração Meu coração Meu coração palpitava Meu coração palpitava de tanta alegria Quando eu acordei que era mentira Chorei mesmo sem querer Chorei mesmo sem querer Chorei mesmo sem querer Aquelas doces palavras que você dizia Aquelas doces palavras que você dizia Deixou me alucinar em tempo de morrer Meu coração palpitava de tanta alegria Quando eu acordei que era mentira Chorei mesmo sem querer As Irmãs Freitas Tá chique demais Sonhei com você Obrigado família Freitas Toda a turma aí O João Lucas Toda a família também né Pra são os violeiros aí também O seu Gerardo Que é meu xará Você não sabia que é o seu Gerardo O seu Gerardo é o Paulinho Da dupla de Paulo e Paulino Ô compadre Gerardo Daqui a pouco tem mais moda gente Ó o pessoal de Portelândia Aquele abraço Um cois do cavalo Lembramos que a 12ª festa do Carreiro Vai ter os Carreiros Olha aí gente Vai ser entrada franca viu Entrada franca Inclusive hoje aqui no programa Nós vamos tocar uma música Que eu fiz com meu tio Com o Cancioneiro da Serra Que a música chama Velha Figueira A música é véia Nós demos uma incrementada nela Há 25 anos atrás Pra você ter uma ideia Pra ver como é que a moda é véia Tá bom então Hoje aqui no programa Ainda se nós achar Nós toca hoje né gente Vou fazer um rancho pra ele Rancho do Cavalo Velho Diego e Arnaldo chegando aqui no rancho Eles vão estar junto com a gente Na 12ª festa do Carreiro Portelândia Goiás De 18 a 21 Pra quem vai essa hora menino Mas a moda vai pro meu pai O senhor não tava aqui Se bora Eu chuto um cavalo velho Resolvi partir do que é impossível Fazer um romance formado por três Seria esquisito você me dizendo Agora querido chegou sua vez Receber os beijos tão divididos Entre dois amantes Entre dois amantes Estar com você O mesmo estar de pensar Que louco Tudo lhe fez Solta a voz assim Vem, vem Não, querida Não, querida Não, amor A três Assim não consigo Já estou sabendo Que pensa em outro Estando comigo Uma mulher e dois homens É impossível Adeus, querida Eu vou partir nessa hora Fique com ele agora Viver em três Não é vida Essa dói, hein! Solusos profundos revelam A minha alma Você é o sinal de minha vida É quem me faz o quê? Você é veja-flor dos meus sonhos Toda primavera Hoje quem me dera Ser uma ave pra te buscar Você é o meu sonho bonito Sonho corrido Você é o meu divino Que aos céus preciso clamar Deus, esse amor é a minha vida Eu perdi tempo ao tempo Pra sozinho caminhar Deus, hoje eu sei que nada sou Me devolva esse amor Ou me faça um homem de rocha Isso é bom, meu filho! Tudo um cavalo velho Obrigado ao homem do campo Pelo leite, o café e o pão Deus abençoe os braços que fazem O suado cultivo do chão Obrigado ao homem do campo Pela carne, o arroz e o feijão Os legumes, verduras e frutas E as ervas do nosso sertão Obrigado ao homem do campo Pela madeira, pela madeira da construção Pelo couro e fios das roupas Que agasalham, que agasalham a nossa nação Obrigado ao homem do campo Obrigado ao homem do campo O estudante e o professor A quem fecunda o solo cansado Recuperando o antigo valor Obrigado ao homem do campo Do oeste, do oeste, do norte e do sul Sertanejo da pele queimada Do sol que brilha no céu azul Sertanejo da pele queimada Do sol que brilha no céu azul E obrigado ao homem do campo Que deu a vida pelo Brasil Seus atletas, heróis e soldados Que a Santa Terra já cobriu Obrigado ao homem do campo Que ainda guarda com selo a raiz Da cultura, da fé, dos costumes E valores do nosso país Obrigado ao homem do campo Pela semeadura do chão E pela conservação do folclore Embunhando a viola na mão E pela conservação do folclore Embunhando a viola na mão Obrigado ao homem do campo Pela semeadura do chão E pela conservação do folclore Embunhando a viola na mão E pela conservação do folclore Empunhando a viola na mão Olha aí o César e Paulinho César e Paulinho, vocês vão estar também na festa Rapaz, você vai estar puxando lá o carreiro Você vai levar o paieiro junto Paulinho Tá que tal, você tá animadinho aí no Instagram Paulinho E agora vai trazer o modão que eu prometi Rapaz, pro povo da tropeada E o povo do Goiás Que vão receber a gente aí Dezoito a vinte e um de maio em Pordelândia Vamos lá Hoje é um programa especialzão, né? Pela Figueira Eu deixo meu cavalo Velha Figueira Na beira da estrada Eu tiro meu chapéu Quando eu chego pra cesteada Velha Figueira Na beira da estrada Ali vou lembrando os tempos de tropeada Velha Figueira Velha Figueira Na beira da estrada Com a bela natureza Ela foi criada Velha Figueira Na beira da estrada Serviu de querer Ser pouso de boiada Velha Figueira Na beira da estrada Serviu de querer Ser pouso de boiada Velha Figueira Na sombra não faz calor O vento mexe a folha Tem fruta e não tem flor Velha Figueira Com o vento dá um embalo Na tua bela sombra Eu deixo meu cavalo Velha Figueira Na beira da estrada Eu tiro meu chapéu Quando eu chego pra cesteada Velha Figueira Na beira da estrada Ali vou lembrando Os tempos de tropeada Velha Figueira Na beira da estrada Ali vou lembrando Os tempos de tropeada Anjo do cavalo Velha Figueira Tô te esperando aqui Dê logo a da sua graça com você Não há tristeza que não passa Ao saber Que quando chega traz alegria Então me dê um sinal Eu deixo tudo preparado Se vier Prometo vou fazer de tudo O que quiser Serei o servo de você Rainha Quando você se foi Tudo que era perfeito Ficou cheio de defeitos Sem o toque de suas mãos Eu nunca imaginava Que a planta murcharia E que o gato choraria Até ficar em depressão Até o Bob tá perdendo os pelos Quando tinha o seu chamego Era peludão Imagina eu E o que vai ser de mim Volta logo e põe um fim Nessa situação Imagina a dor Imagina eu O Bob a planta e o gatinho Sem o seu calor Imagina a dor Imagina eu O Bob a planta e o gatinho Sem o seu amor Quando você se foi Tudo que era perfeito Ficou cheio de defeitos Sem o toque de suas mãos Eu nunca imaginava Que a planta murcharia E que o gato choraria Até ficar em depressão Até o Bob tá perdendo os pelos Quando tinha o seu chamego Era peludão Imagina eu E o que vai ser de mim Volta logo e põe um fim Nessa situação Imagina a dor Imagina eu O Bob a planta e o gatinho Sem o seu calor Imagina a dor Imagina eu O Bob a planta e o gatinho Sem o seu amor Imagina a dor Imagina eu E quem fechou o bloco O João Morens Essa moda aí tá um sucesso Ai da graça, né? O João Morens tá com o DVD aí, rapaz Cantou com um monte de gente chique O menino tá formoso E antes o tranco de vaneira Velha Figueira A moda do cavalo veio Que eu fiz em parceria Com meu tio Danilo Cancelheiro da Serra A moda é véia, já tem? Rapaz, essa moda foi gravada Pra vocês terem uma ideia Na década de 80 A gente aqui formulou Ela já faz uns 25 anos atrás Pra você terem uma ideia Como a moda é véia Se você já não me ama Me diz logo agora Eu já não quero surpresas Pra última hora Fale agora Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz enfim Que soube Se ainda existe amor Pega em minha mão E me diz então Que me quer Você de uns dias pra cá Vem mudando demais O seu modo de ser Tem muita tristeza no olhar Mas evita me olhar Pra eu não perceber Se você já não me ama Me diz logo agora Eu já não quero surpresas Pra última hora Fale agora Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz enfim Que soube Se ainda existe amor Pega em minha mão E me diz então Que me quer Eu vim conversar com você Procurar não saber O que foi que eu fiz Eu peço não deixa acabar Esse amor que você Dedicou sempre a mim Sei que o amor é igual Como o tempo que voa Se você já não me ama Se você já não me ama Meu bem Me perdoa Me perdoa Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz enfim Que soube Se ainda existe amor Pega em minha mão E me diz então Que me quer Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz enfim Que soube Se ainda existe amor Pega em minha mão E me diz então Que me quer Fechou do cavalo velho Corta mais que uma navalha A saudade no meu peito Dói demais Dói demais Não tem jeito Eu preciso Te encontrar Pra falar Do meu desejo E te dar Um longo beijo Já faz tempo Que não te vejo Saudade Quer me matar Tá faltando amor Na minha vida Tá faltando você Aqui comigo Tá faltando você Tá faltando você Aqui comigo Toda noite Castil Coração Me avisou Que a saudade Tá demais Amanhã Amanhã Vou atrás Quero ver Você comigo Tá faltando amor Na minha vida Tá faltando você Aqui comigo Tá faltando amor Na minha vida Tá faltando você Aqui comigo Tá faltando amor Tá faltando amor Na minha vida Tá faltando você Tá faltando você Aqui comigo Tá faltando amor Na minha vida Eu acho que melhor Que o cheiro dela Só ela No balanço Quero ver Vai ser assim Vamos Vai ficar ali O vento me trouxe de longe O cheiro da cidade O cheiro dela Entrou pela janela Dentro desse apartamento O cheiro dela A essência de paixão Pura sedução O cheiro dela Aquele cheiro vicioso Suave e gostoso O cheiro dela Cheio de flor Cheio de amor Me deixa doido Meu coração É só paixão Nesse supor Estou passado Lento acelerado Bate assim por ela Mais vezes Tá faltando amor Já tá faltando em rato Sentindo o cheiro dela O vento O vento me trouxe de longe O cheiro gigante O cheiro dela Entrou pela janela Entrou pela janela Dentro desse apartamento O cheiro dela O vento me trouxe de longe 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 Nesse supor Nesse supor Estou passado Lento acelerado Bate assim por ela Vem forte Sentindo o vento me trouxe de longe Sentindo o cheiro dela Sentindo o cheiro dela Eu sei Eu sei Que o meu prato É o seu maior prazer Sua alegria É me fazer sofrer Por seu amor Por te querer Por te querer Olha Você precisa só mudar Mais um pouquinho Deixar de lado Esse seu jeito Mesquinho Caso contrário Eu terei que te esquecer Que te esquecer Às vezes querendo A gente deixa de querer Às vezes amando A gente deixa de amar Às vezes quando encontra Um amor É belo que assim De tanto amor A gente acaba Por odiar Às vezes querendo A gente deixa de querer Às vezes amando A gente deixa de amar Às vezes quando encontra Um amor É belo que assim De tanto amor A gente acaba Por odiar Olha Você precisa só mudar Mais um pouquinho Deixar de lado Deixar de lado Esse seu jeito Mesquinho Caso contrário Eu terei que te esquecer Às vezes querendo A gente deixa de querer Às vezes amando A gente deixa de amar Às vezes quando encontra Um amor É belo que assim De tanto amor A gente acaba Por odiar Às vezes querendo A gente deixa de querer Às vezes amando A gente deixa de amar Às vezes quando encontra Um amor É belo que assim De tanto amor A gente acaba Por odiar O do Cavalo Vem Vamos de modão Moza e Moacir Aqui no Rancho Do Cavalo Vem Depois tem Mato Grosso e Matias Pode subir o volume Coração que bate Bate Ai, ai Sente saudade De alguém Ai, ai Meu coração Tá batendo Ai, ai Que saudade Do meu bem Show do avião Sai daqui Do meu pedaço Deixa essa menina Ser feliz Sonhando Em meus braços Sabia cantar na mata Ai, ai Andorinha faz verão Ai, ai Tô longe Sinto saudade Ai, ai Tô perto Sinto paixão Show do avião Sai daqui Do meu pedaço Deixa essa menina Ser feliz Sonhando Em meus braços Aonde, Paulo e Paulino? Ajuda nós Espanhosa Esgambianzo Deixa conosco Moza e Moacir Vamos chamar o Zé Bulato Mais um canciano Barra palmetales Esgambianzo É dourado Do rio grande Ai, ai Tia pinha Da lagoa Ai, ai Meu amor Briga comigo Ai, ai Pra me ver chorar A toa Show Gardeão Sai daqui Do meu pedaço Deixa essa menina Ser feliz Sonhando Em meus braços Meia-noite Meia-noite já bateu Ai, ai Canta o galo Carinjou Ai, ai Suspira Quem tem paixão Ai, ai E chora Quem vive Só Show Gardeão Sai daqui Do meu pedaço Deixa essa menina Ser feliz Sonhando Em meus braços Show Gardeão Sai daqui Do meu pedaço Deixa essa menina Ser feliz Sonhando Em meus braços Judo Cavalo Velho Ela é como uma mariposa Voa sem destino Vai de boca em boca Faço e perigosa Pra quem te provoca Eito rato em sua ratoeira Levo a minha vida De qualquer maneira Vou morrendo prisioneiro Mariposa Mariposa Traiçoeira Deixa-se levar ao vento Mariposa Meu tormento Ai, mariposa do amor Oh, mariposa do amor Que vai e volta comigo Ai, mariposa do amor Oh, mariposa do amor Que soja um dia de mim Oh, amor Oh, amor Se perdendo em seus pecados Ai, 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 amor Ai, 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 ai Traiço eu, deixa-se levar ao vento Mariposa, meu tormento Ai, mariposa do amor Oh, mariposa do amor Que vai e volta comigo Ai, mariposa do amor Oh, mariposa do amor Que só judia de mim Oh, amor Oh, amor Me pôs aqui do meu lado Voando de flor em flor Se perdendo em seus pecados Ai, 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 amor Se perdendo em seus pecados Mato Grosso e Matias, aqui nós toca modão do bão, hein? Ixi, é pra levantar a poeira no salão Vamos trazer mais uma? Fala pra ela, Júlio César e Montenegro Abração pro povo aí do Pinhão do Paraná Hoje vou sair mais cedo do meu trabalho Vou chegar em casa, não tô animado Pra sair de novo, melhor fazer nada Os amigos já me falaram que a solução é esquecer dela ao pedir versão Mas como esquecer se ela está no coração? Eles não sabem nem a metade do que eu tô passando Me faço de forte, só tô enganando Melhor mandar esse recado pra ela então Fala pra ela Fala que eu ainda a amo E que o tempo não mudou nossos planos Que isso passe, é um lance, é normal Fala pra ela Que eu a amo de verdade E se for preciso eu mudo até de cidade Pra viver esse amor Amor assim foi Deus que inventou Eles não sabem nem a metade do que eu tô passando Me faço de forte, só tô enganando Melhor mandar esse recado pra ela então Fala pra ela Fala que eu ainda a amo E que o tempo não mudou nossos planos Que isso passe, é um lance, é normal Fala pra ela Que eu a amo de verdade Que eu a amo de verdade E se for preciso eu mudo até de cidade Pra viver esse amor Amor assim foi Deus que inventou Fala pra ela Fala que eu ainda amo E que o tempo não mudou nossos planos Isso passe, é um lance, é normal Isso passe, é um lance, é normal Fala pra ela Fala pra ela Que eu a amo de verdade E que eu a amo de verdade E se for preciso eu mudo até de cidade Pra viver esse amor Amor assim foi Deus que inventou Fala pra ela Outra vez tô aqui No mesmo barzinho afogando a mágoa no álcool Com a saudade maldita arrastando o chifre no asfalto E o garçom já chamou segurança pra me retirar Só liguei pra pedir Tô pra senha 14 aguardando na fila de espera Já tentei de esquecer mas o meu coração não supera E o final da fila é grande demais pra esperar Eu já fiz campana na porta da sua casa Já tomei um jamel com seu vizinho Jair Ele me confessou e cê não sai mais pra nada Será que você ainda sente falta de mim? Garçom, uma dose de amnésia e outra de desapego por favor Que eu vou curar essa ressaca e esquecer o dia em que ela me deixou Garçom, uma dose de amnésia e outra de desapego por favor E guarde pro outro dia essa maldita dose de amor Eu já fiz campana na porta da sua casa Já tomei um jamel com seu vizinho Jair Ele me confessou e cê não sai mais pra nada Ele me confessou e cê não sai mais pra nada Será que você ainda sente falta de mim? Garçom, uma dose de amnésia e outra de desapego por favor Que eu vou curar essa ressaca e esquecer o dia em que ela me deixou Garçom, uma dose de amnésia e outra de desapego por favor E guarde pro outro dia essa maldita dose de amor Cleito e Caio, olha aí fechando o programa de hoje Rapaz, essa moda aí vai pegar hein Os meninos mandou pra mim dar uma escuitada e eu já não aguentei Botei no programa Dose de amnésia, os meninos da cidade de Jaraguá do Sul, Santa Catarina Um abração lá pra grande orquestra, os Montanari também Que são padrinhos dos meninos Ei rapaz, um abraço pra todos vocês que ficaram junto com a gente Aqui no Rancho do Cavalo Velho Mais uma vez muito obrigado, um coice pra todo mundo Fique com Deus que é a melhor companhia Tá bom, não esqueça todos os dias agradecer a cada instante da sua vida Tchau pessoal Tchau 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 Tchau